Mister Sauro Pois é, esse é o nome do bot que eu programei para o nosso grupo lá no Discord Lobos do Cretáceo Galera, vocês já haviam programado um bot pra Discord antes? Eu programei pessoal e coloquei ele lá no nosso servidor do Discord, LDC Pra quem já tá lá dentro, mano, tá ligado qual é a funcionalidade desse bot e como ele é muito relacionado com dinossauros Assim como boa parte do grupo, como eu já falei pra vocês nos vídeos anteriores Ele não só manda curiosidades e informações sobre dinossauros, como também roda o jogo através dos chats de texto dentro daquele servidor E quem já ingressou no grupo, quem já tá cadastrado dentro do Mister Sauro, já tá ligado como funciona esse jogo E é sobre isso que esse vídeo aqui vai se tratar Eu não vou só apresentar pra vocês o bot que eu programei lá, o Mister Sauro Como também vou ensinar vocês a jogar e mostrar pra vocês o que vocês precisam fazer Para estarem inteirados dentro de tudo que tá rolando dentro do nosso servidor Lobos do Cretáceo A propósito, você ainda não conhecia esse nosso servidor? Cara, eu acho muito difícil você não conhecer ele e não saber a respeito dele Até porque eu venho falando muito dele nos nossos últimos vídeos aqui no canal O que evidencia outro fato muito importante Que é o de que vocês têm que estar sempre atualizados no que está acontecendo no canal e vendo sempre todos os vídeos E é onde eu dou essas informações pra vocês e atualizo vocês sobre o que está acontecendo aqui e lá no nosso grupo do Discord Então se vocês entrarem agora no link que também está na descrição deste vídeo Vocês vão conseguir estar dentro do nosso servidor Lobos do Cretáceo Entra aí mano, vamos se divertir, vamos falar de dinossauros, falar de diversos assuntos, jogar jogos de tipos variados E falar mais a respeito deste bot, Mister Sauro É sobre isso que esse vídeo aqui vai se tratar Então, bora lá pessoal Beleza? Já tô aqui no nosso servidor do Discord, Lobos do Cretáceo Com duas pessoas, o primeiro deles que eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo é o Skynet Também conhecido por vocês como Vercos Olá futuros escravos Ele acha que vai fazer a revolução das máquinas Mas, o ideal revolucionário, você tem que entender Vercos, o ideal revolucionário não funciona E a outra pessoa que está conosco aqui nessa call é o Rato E aí Rato, beleza? E aí? E aí? Caramba, que todo seu maço Beleza pessoal Todos nós aqui já estamos cadastrados no Mister Sauro Ah, pera, ainda não apresentei o Mister Sauro pra vocês, não é? Mister Sauro, mano Dá um oi aí pro pessoal com a curiosidade Cadê o Mister Sauro? Ah, escrevi aqui Pronto, agora sim pessoal Apresenta a vocês, Mister Sauro Você sabia que somente um único espécie de Procerotasauro foi encontrado no mundo todo? Bom, eu não sabia Não, na verdade eu sabia sim Apesar disso, esse foi suficiente para determinar sua descrição, nome, expressão, família e características Tá vendo aí pessoal? Primeira coisa que vocês tem que aprender sobre esse bot Ele não fica online 24 horas Então, paciência Segunda coisa Ele pode dar informações pra vocês sobre vários dinossauros Não só através desse comando de D Curiosidade Que como vocês já viram, mostra para nós uma curiosidade aleatória sobre dinossauros Sabia que o nome mais longo de dinossauro é o do Micropaxia falossauro? Sim, isso eu sabia Ele usou o Paxia falossauro, seu nome significa pequeno lagarto de cabeça espécie Mas ele também pode dar informações específicas sobre dinossauros específicos que vocês queiram saber Claro que ele não tem todos os dinossauros Até porque os cientistas estimam que existam mais de mil espécies de dinossauros diferentes Mas, ele tem informações sobre alguns dinossauros Dentre eles, o meu favorito, claro O Tiranossauro Rex Aqui você pode ver informações como altura, comprimento, peso, tempo E até mesmo os locais onde ele foi encontrado Vergis o colocou do Dreadnorus Que uns tempos pra cá acabou se tornando um dos reservívoros favoritos Qual é o seu dinossauro favorito, rato? Saurophaganax Foi o primeiro dinossauro que o rato tirou nesse jogo Isso eu lembro Tá aqui o Saurophaganax Inclusive, falando em Saurophaganax O último vídeo que eu postei no canal Foi falando sobre alossaurinhos e algumas espécies de alossauros Cartão aí na tela É só você clicar depois de assistir esse vídeo aqui Uma coisa que eu gosto muito no Saurophaganax e no Dreadnorus São os significados dos nomes deles Que vocês podem encontrar aqui no bot também Logo abaixo dos seus respectivos nomes No caso do Dreadnorus O nome dele significa Aquele que não tem medo Mano Oh, me fala tu, rato Se esse nome não é o nome de dinossauro mais pressão que você já ouviu Chega a dar medo dele Ok O que mais que esse nosso querido bot pode fazer? Rodar o nosso jogo que eu comentei pra vocês no início É um jogo onde cada pessoa possui um deck de diferentes espécies de dinossauros E você pode ir ampliando esse deck conforme você batalha com outras pessoas Pra você saber quais são os dinossauros que você tem Primeiro, você precisa estar cadastrado no jogo Eu já já vou mostrar pra vocês como fazer tal coisa E assim que você estiver, você pode ver os seus próprios dinossauros No meu caso, são esses aí Eu sei Tem muitos dinossauros Na verdade, uma pessoa costuma começar com 2 ou 3 dinossauros E eu já tenho cerca de 26 Ou mais Esses são os dinossauros do rato Que é o segundo jogador dentro deste jogo A ter o maior número de dinossauros Tá, o seguinte agora Pra mostrar pra vocês Como vocês podem efetuar o seu cadastro dentro do jogo E conseguir os seus primeiros dinossauros iniciais Assim que vocês estiverem no servidor Vou usar o verso como exemplo Este é o primeiro comando de exclamação start Aqui ele vai dar 5 opções pra vocês Vocês vão receber respectivamente um dinossauro carnívoro E um herbívoro nessa sequência Só que você pode escolher de qual região você quer esses dinossauros Assim que você escolhe a região O bot sorteia pra você de forma randômica 2 dinossauros Um carnívoro e um herbívoro Como eu falei pra vocês Nesse caso, ao digitar de exclamação 4 O verso escolheu a quarta região Que é representada pela Europa E conseguiu dois dinossauros que Na vida real Foram encontrados em locais da Europa O primeiro carnívoro foi o ceratossauro E o segundo herbívoro o iguanodonte Ainda não acabou Acha-se de você conseguir um terceiro dinossauro raro Todos os meses existe um evento dentro do bot Onde ele sorteia pra você um dinossauro raro diferente Neste mês você ganha um tiranossauro rex Com skin dele coberto por penas Aqui esses são na realidade os atuais dinossauros do verso E bom, se ele quiser mais dinossauros ele vai ter que batalhar para consegui-los E agora que eu vou mostrar pra vocês como funciona a nossa mecânica de batalha O vencedor da batalha ao final pode ter a chance de escolher para si um dos dinossauros do perdedor Então o perdedor acaba perdendo o dinossauro dele? Na verdade não Os dinossauros meio que se duplicam O perdedor continua com o seu dinossauro Mas o vencedor acaba ganhando para si um dinossauro semelhante Ou da mesma espécie daquele do perdedor E acaba aumentando o seu deck Este cara aqui que está no servidor Que é o Guy Já havia combinado de batalhar comigo anteriormente Então vou aproveitar que ele está online E vou chamá-lo para uma batalha E vamos agora para a batalha Eu estou meio tenso estou Até porque eu nunca perdi uma batalha até o momento que eu estou gravando este vídeo Rato pode provar isso E bom, não é hoje que eu quero perder Ele mostra para nós Os dinossauros dos dois jogadores Aqui o do player 1 Que sou eu, senhor Dino E aqui o do player 2 Que é o Guy Uma pessoa tem que digitar Desclamação batalha 1 Para ele ser o player 1 E aí o bot vai alertá-lo de que ele está na batalha E aí um segundo jogador vem e digita Desclamação batalha 2 Para ser o player 2 E aqui ele mostra Que como o player 1 desafiou alguém para a batalha É o player 2 que começa sempre Ou seja, numa batalha Sempre o player 2 É quem irá começar atacando O primeiro turno Sempre o player 2 Taca o dinossauro dele primeiro Ataca primeiro E o player 1 É quem defende É quem taca o dinossauro depois Assim o bot vai fazer a comparação Entre os dois dinossauros E ver quem ganha O bot também mostra aqui Nessa pequena mensagem Quantos dinossauros vocês usarão por turno Durante os 5 primeiros rounds É o player 2 que vai atacar primeiro E durante os 5 rounds finais O player 1 que atacará primeiro O player 2 terá que defender E o bot sempre avisa Quando está na hora de uma pessoa Deixar de defender E começar a atacar E quando a outra pessoa tem que deixar de atacar E deixar de defender Vocês vão ver tudo na prática Calma que eu estou gravando As batalhas que acontecem nesse bot São sempre Dinossauros carnívoros de um Contra dinossauros herbívoros de outro E vice-versa Eu vou ter que usar dinossauros herbívoros Contra todos os dinossauros carnívoros dele Quando o segundo turno começar E eu atacar primeiro Eu usarei também Dinossauros carnívoros E aí ele usará Os dinossauros herbívoros dele Contra os meus Como o Carnotauro Não é um dinossauro muito forte Eu vou atacar o Amargasauro Que é um dinossauro herbívoro mediano Eu acho que dá pra ganhar Do Carnotauro dele Mas isso quem vai dizer É o bot Este é um dos dinossauros herbívoros Que eu tenho E aqui o bot já fala Quem ganhou o round Mas nesse caso Ninguém ganhou Empatou Por enquanto Continua 0 a 0 Cada dinossauro Possui 5 atributos Ataque Defesa Velocidade Tamanho E tempo Todos esses atributos São baseados Nas características E capacidades Deste dinossauro Na vida real Nada deles aqui foi inventado Tudo foi feito Com uma determinada proporção Que tenta respeitar Os espécimes Na vida real É claro que cada dinossauro Tem uma vantagem Sobre um determinado tipo Uma fraqueza com relação A outro tipo E aqueles dinossauros Que tiver os melhores atributos Acaba ganhando Este respectivo round No final Quem O jogador que ganha mais rounds Ganha a batalha Como eu estou a fim De ter uma vantagem maior Sobre o Guy De forma mais rápida Vou usar O maior dinossauro Que nós temos Neste jogo Até o momento E ainda assim Eu acho que ele não é O mais forte Mas que eu também tenho Na minha coleção O Argentinossauro E aqui ele mostra Que o vencedor Deste round Fui eu Ele acabou de tacar O Albertossauro O Albertossauro é um dinossauro Que acaba sendo também Muito forte Dentro desse jogo Isto porque Ele tem Ataque Relativamente alto Velocidade Alto para os padrões Dos outros dinossauros E um tempo Também alto O que significa tempo A quantidade de milhões De anos Que esse dinossauro Viveu Na terra O que acaba sendo Como uma espécie De atributo Para desempates De eventuais rounds E diferenças Entre alguns dinossauros Então Eu não posso Vacilar com esse dinossauro Aqui Eu tenho que tacar Um dinossauro Também igualmente Muito forte Dessa vez Dos herbívoros Que é o diplódoco E mais uma vez Eu ganhei um round Já foram três rounds Ganhei dois O outro empatou Até agora estou Na vantagem Aqui ele tentou Digitar o nome Do Austrohaptor Ele digitou errado Esqueceu do U E o Bot já avisou Para ele Que esse dinossauro Não existe Depois que o Bot Estiver bem legalzinho E tal Nós fazemos um campeonato Aí pessoal O Rato deu uma ideia Aqui para a gente Fazer um vídeo Uma série de vídeos Com o campeonato do Bot Eu gostei Mas vai ter que ter Alguma premiação Uma espécie de campeonato Ossauro 2 Vamos ver Eu pensei jogar o Tricerata Vai ser um bom dinossauro Para usar Um dos meus herbívoros Mais fortes Foi o meu primeiro herbívoro Boa Já estou com uma boa distância Sobre o Guy Agora eu posso ficar Um pouco mais relaxado Outro herbívoro também Que eu acho Um dos mais legais Dentro do meu deck É o Xantungossauro Esse round aqui Empatou É, pude botar 3x0 Para mim E agora o Bot falou Agora o Ciodino Que sou eu Atacará primeiro E Guy deverá ser o segundo A atacar Ou seja Isso aqui foi a troca de turnos Acabou o primeiro turno De 5 rounds Começou o segundo turno Com mais 5 rounds Ele tem herbívoros Muito fortes O Guy é especialista Em ter Saurópodes Eu acho que ele tem Todos os Saurópodes Do jogo até agora A gentinossauro Brachiosauro Dreadminoros Diplódoco E de Nierossauro Tô com medo do herbívoro Que ele vai escolher Não, calma Calma, calma Vamos colocar um outro Carnívoro Forte aqui Ah, ele ganhou esse round Calma, calma Calma Ele já se livrou Provavelmente do herbívoro Mais forte dele Nossa, ele tem Dinossauros muito fortes No deck dele Eu tenho que tomar Muito cuidado Vamos tentar o Alberto Sauros Uma coisa que eu aprendi É que o Alberto Sauros Ele tem uma certa vantagem Contra Saurópodes Eu devia ter jogado O Gigano Tossauro de primeira Troquei pro Cacharo Do Tossauro Uh, ganhei esse round Vou jogar o Gigano Tossauro Provavelmente é o meu Segundo ou terceiro Carnívoro mais forte E sim Eu tenho o Tiranossauro Não só isso Eu ganhei o Tiranossauro Raro do evento Com skin também Sensacional Apesar de nem gostar De Tiranossauro com pena Meus Tiranossauro favoritos São sem pena Mas ele fica alternando Mas ele fica alternando as skins Ele tem que com pena Sem pena Ele tá de boa Ai, ganhei esse round Falta Dreadnors E Argentinossauro Que eu tenho quase certeza Que ele vai usar Nos próximos rounds Hora de jogar O Yuta Rato Quando você tem um dinossauro Muito grande Muito lento Contra Saurópodes É comum que dinossauro Dinossauros muito pequenos Noz Dinossauros muito pequenos E muito velozes Tem uma certa vantagem Contra eles Só que não foi o caso Vai perder vídeo Ai, o que que acontece Agora eu posso ficar Um pouco mais relaxado Ai, vou ter que usar O Saurolfa mesmo Relaxe, confie no seu potencial A vontade de chorar ganha A vontade de chorar ganha Ei, a batalha empatou Round de desipate, pessoal E agora? Cada jogador tem que tacar Um dinossauro Dentre todos aqueles Que ele tacou Durante a batalha Mas não pode ser Qualquer dinossauro Ele tem que tacar Um dinossauro dos que ele jogou Contanto que esse dinossauro Tenha vencido Algum dos rounds anteriores No meu caso Vou tacar o Diplod É o Saurópode mais forte Pelo menos do que eu estou lembrado Mano Quem tá tenso aqui sou eu, véi Ele achou um dinossauro Para escolher Isso Obrigado Toma Sempre aqui E agora eu Como eu ganhei Posso escolher um dinossauro dele Eu tenho que escolher Algum dinossauro Que ele tenha usado Na batalha Se eu escolher Algum dinossauro Do deck dele Que ele não usou Ele pode acabar Me denunciando Para os moderadores Do grupo Sim, tem moderadores Nesse grupo Eu posso escolher Entre o Dinheirossauro E o Austrohator São dois dinossauros Que poucas pessoas Tem dentro do grupo Dinheirossauro É muito mais difícil De conseguir Do que Carnotauro E o Austrohator Então Eu vou pegar o Dinheirossauro Até porque ele também é muito mais forte Eu digito o comando De exclamação Em Dinheirossauro Se você tiver ganhado a batalha O bot já vai enviar O dinossauro para o meu inventário A gente pode conferir Isso agora mesmo Em tempo real Já tá aqui Dinheirossauro adicionado com sucesso E vou falar nisso Rato, hora de você batalhar Com o Vexo Eu quero ver Essa batalha É agora É agora Mas bom Acho que vocês já entenderam Como funciona o bot Enquanto eles estão selecionando Os dinossauros Gael Eu agradeço a você Mais uma vez Por ter participado do vídeo E ter exemplificado aqui Através da batalha dos caras Foi uma boa batalha Deixa eu mostrar uma coisa Para vocês Vocês conhecem Claro O PC Dinossauro Que é o meu PC É o PC deste canal aqui E eu acabei fazendo Uma atualização nele Não sei se vocês estão vendo ali Mas o primeiro componente Que eu acabei de adicionar No PC O PC Dinossauro Que foi um SSD Aqui está o PC Com todos os seus Devidos componentes E ali está o SSD Mas eu vou estar sempre Mostrando As tais atualizações Para vocês Para deixar vocês antenados Ligados No que eu estou mudando No PC Dinossauro E nos seus respectivos Desempenhos De acordo com os vídeos A próxima atualização Que eu estou pensando Em fazer nele É adicionar mais alguns 8GB de memória RAM E claro Vou mostrar isso para vocês A batalha prossegue Rato acabou de ganhar Mais 2 Rato Propósito e propósito Não quis mudar em Foi uma vitória bem Superior Sobre o Vex Não Eu não quis mudar em vídeo não Eu já escolhi o Parasalof Relaxa Já está acabando O mês de maio E com isso vai acabar O evento deste mês Que é a skin Com penas do Tiranossauro Rex Pessoal Eu gostaria de debater com vocês Qual pode ser o próximo dinossauro Para o próximo evento Do próximo mês É vocês podem comentar Nos comentários Qual dinossauro vocês querem Para o evento do mês que vem Eu estava pensando Em colocar o Torossauro Porque Como este mês Foi um skin de Tiranossauro Que é o meu dinossauro Carnívoro favorito O mês que vem Poderia ser algum herbívoro Relacionado ao meu herbívoro favorito Que é o Triceratum Então eu pensei em colocar o Torossauro Porque bom Tem gente que acredita Que eles são até o mesmo dinossauro Eles são muito parecidos Só que também podemos fazer Algum dinossauro Relacionado a algum Evento Algum feriado Do mês de junho E aí nós temos festas juninas Que eu não sei se lembra Algum dinossauro Só o dia dos namorados Lembra algum dinossauro Para vocês? Gadosauro Tá Apareceu o Gasossauro Que é uma espécie de dinossauro Agora Gadosauro O dia dos namorados Tem muito a ver com o coração E tem o dinossauro Que eu até comentei No vídeo recente O cartão vai estar aí em cima também Que foi o dinossauro Que eles descobriram Que tinha vértebras No formato de corações E o nome dele Ah que fofo Minha Mau Antuca Isso Aqui está o Minha Mau Antuca E a sua respectiva vértebra da cauda Que lembra o coraçãozinho Então é isso que eu estou pensando Vocês podem comentar aí nos comentários Que eu vou deliberar A respeito do que vocês comentarem Se vocês querem o Minha Mau Antuca como evento do mês Se vocês querem ele somente Na semana do Dia dos Namorados E aí durante o resto do mês Pode ser um outro dinossauro Tipo o Torossauro Vamos terminar com uma curiosidade Do Mistersauro Mistersauro O que você tem a dizer Para finalizar esse vídeo Espera Não Mistersauro Fala alguma coisa mais original Desculpa pessoal Ele é meio tímido De novo Mistersauro Obrigado Você sabia que Velocirradors Eram bons escaladores de árvore? Me descobri isso esses dias E se devem suas grandes gás Que certamente auxiliava Se como o Dossauro Que todos os faziam Agora sim ele fica mais parecido Com um passarinho Bom pessoal Considerem isso Tchau do Mistersauro Eu também vou ficando por aqui Obrigado Vercos Obrigado Rato E obrigado a você Que assistiu até aqui Espero você no Lobos do Cretáceo Valeu Falou E é nóis Falou Tchau Tchau Tchau